As pessoas juntas são a força que move o mundo. Somos uma instituição financeira cooperativa, feita por pessoas, para pessoas. Porque a vida é melhor quando é cooperativa. Se crede, gente que coopera, cresce. Por volta das 5 da manhã dessa quinta-feira, uma academia no Balneário Rebelo foi arrombada por um homem. Segundo o proprietário do local, o homem entrou pelo telhado e levou uma televisão e duas bermudas. O arrombamento só foi constatado quando o estabelecimento foi aberto pelo proprietário. A prática de arrombamento pelo telhado tem sido constante no bairro. Ainda durante a tarde dessa quinta-feira, um mini-mercado na Travessa Hiller, na Vila Nova, foi assaltado por um homem que disse estar armado. Ele levou R$ 200 em dinheiro e um celular. O mesmo mini-mercado já foi assaltado por pelo menos outras quatro vezes. Até o momento, ninguém foi preso.